E o do flores a quem vem a essa casa E o do flores a quem vem a essa casa Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Casa do Rezo. Hoje nós estamos aqui com Juliana de Passos, do Macumbaria. Juliana de Passos, que eu já tive a honra de gravar com ela. Um show online que está disponível no meu canal. Ela também está comigo lá no Sal Azul. Um show gravado que também está no meu canal do YouTube. Verdade. Lembra? Lembro. Que era ali em 2018? Será? 2017. 2017? Meu Deus. 2017, 2017. Meu Deus. Que coisa linda. É verdade. Estamos lá. E estamos lá juntos e juntos aqui agora na Casa do Rezo. Que alegria te receber aqui. Alegria. Muito axé. Muito axé. Muito obrigada pela oportunidade. É sempre bom, né? A gente poder bater papo e trocar, né? Essas trocas aí são bem interessantes. Eu gosto bastante. Eu estou acompanhando o teu sucesso nas redes. Sucesso já de tempo e tudo. Mas assim, cada ano melhora mais. Axé. Assistir teu show de samba, eu chamo de samba de rezo, mas samba de macumba, né? Samba de macumba, é. Exato. Já coloco esse nome para provocar mesmo, né? Que tanto macumbaria como samba de macumba, tudo que é relacionado a esse nome, eu gosto muito de provocar para justamente, né? Trazer esse desconforto e depois essa naturalidade. Naturalidade. Para trazer a força dessa palavra e a musicalidade dessa palavra também, né? É uma palavra muito musical, né? Macumba. A minha primeira religião, o meu primeiro contato espiritual foi na Umbanda, foi no terreiro de Umbanda. Primeira música foi música de macumba. Olha aí que beleza. Para mim, a Ale de Maria nasceu aí. Foi ver, foi música de quê? Era ponto de Umbanda. Quer ver? Um que eu adorava com três aninhos, que eu nunca me esqueço, é... Cauí, Cauí, meu caboclo, Cauí. Segura a mesá de Umbanda, não deixa a banda cair, Cauí. Acho que era Cauí, não tenho certeza. Mas isso ficou na minha memória, ficou. E tinha outro que eu adorava também, que eu nunca mais ouvi, que era Minas Gerais, né? Botafogo na fundanha marimbondo voa. Botafogo na fundanha marimbondo voa. Ai, que lindo! Que lindo! Ai, muito bom, né? Então, essa riqueza passou por mim. É, então, é uma riqueza mesmo, né? E agora tá ficando cada vez mais difundido, né? Sim. Assim, tudo se transforma, tudo na macumba tá se transformando em música, né? Assim, é coisa linda mesmo. Não de agora, né? Já desde muito tempo, né? Mas, assim, acho que agora tá... Esse mercado tá se abrindo demais, assim, né? Do samba de macumba, principalmente, dos artistas, assim... Assumir. Assumirem uma religião mesmo, serem militantes da religião através da música mesmo, né? E trazer essa perspectiva, né? Pela música de umbanda, pela música do candomblé, pela... né? Trazer todos os fundamentos ali. Uma riqueza cultural muito grande, né? Que a gente tem, assim, dentro das religiões, né? De matriz afna. As religiões brasileiras, né? Umbanda, candomblé, jurema. Que é muito lindo também, as cantigas de jurema. Conheci há pouquíssimo tempo. Em abril, eu fui pra um evento que tinha uma gira de jurema. E eu achei bem interessante também a musicalidade, assim. É bem... Bem percussiva, assim. Mas é... É mais... Livre, assim. A melodia, ela corre mais... Sem muito tempo marcado. É uma coisa mais, assim... E dialoga muito com a umbanda também. Dialoga muito com a umbanda também. De certa forma, eu até sinto... É, eu acho que a umbanda é uma... É uma religião bem diversa, né? Acho que ela acolhe todas as demais, né? Tudo pode virar da umbanda, né? Um mestre juremeiro pode ir pra umbanda. Um orixá vai pra umbanda. Um mestre estelar vai pra umbanda. É verdade. Vai todo mundo pra lá, né? O preto velho, o caboclo, vai todo mundo pra lá. Você sabe que a umbanda é considerada a primeira religião brasileira. Uhum. Né? Em 1930, se não me engano. Isso. No mesmo momento, na mesma época, o Santo Daim tava nascendo com o Mestre Neu. Olha só! Que também é uma religião brasileira. Genuinamente brasileira. Mas eu ainda creio, assim... Pra mim é ponto pacífico que a umbanda é a primeira religião brasileira. E existe uma corrente que diz de uma umbanda atlante e tal. Eu não sei se isso é verdade. Né? O que eu tenho certeza é que quem falou isso não pode provar que isso é verdade. Então, eu fico mais confortável com a umbanda como primeira religião brasileira e como uma manifestação Brasil muito forte. Sim. Muito proveniente dessa cultura afro que chegou no Brasil e deu a volta por cima, se posicionou, se organizou e tá aí. Não só no mercado musical, na prateleira da vida, né? Balançando, dançando e gingando. É. E é uma religião também que se institucionaliza. Eu acho que pela necessidade de uma resistência a algum movimento assim, porque sempre teve, né? Movimentos mediúnicos, sempre teve essas manifestações e atendimentos com as entidades e tudo mais. Mas, a partir do momento ali que tem esse marco, né? Nessa, ali de, em torno de 1930, ali, né? Meados, que Zélio de Moraes vai pra uma mesa de, uma mesa branca, né? Que já começa, já começa com esse nome, né? Uma mesa branca e diz ali, né? Que ele tá ali com uma entidade que é um caboclo, já um indígena, que já dentro daquele contexto, da mesa branca, de entidades as quais é considerado muito no cardecismo como mais evoluídas do que um caboclo, do que um preto velho. E ele diz que, bom, a partir daqui, então, tem uma religião que se chama Umbanda, que eu vou trazer, então, todos os marginalizados, né? Então, já que eu não sou aceita aqui, então, eu vou... Então, o caboclo das sete cruzilhadas, ele já chega fazendo um umbrado de resistência ali, ó. Então, vocês não me querem, então, eu vou fazer a minha, né? Vou fazer uma, um... Vou acolher todo mundo que é marginalizado. Então, se você, olha... Por isso que eu falo que é Umbanda, assim, vai todo mundo, né? Vem! Ah, tá? Ninguém te aceita? Vem! Vem pra cá! Ninguém te aceita? Vem pra cá! Né? Que é os pretos velhos, que não eram aceitos também no cardecismo, ou os caboclos, eixos e pombogiras, né? Tem falanges, assim, marinheiros, baianos, boiadeiros, cangaceiros, né? E a gente tem ali uma infinidade de forças, de linhas ali que trabalham dentro da Umbanda, que se você olhar é a nossa sociedade, né? E aí, a sociedade marginalizada, aquela que, tipo, todo mundo, ah, não vamos falar sobre isso. Mas naquela época, pipocou em todos, depois da manifestação dele, depois do recado dele, ela aparece no Brasil inteiro, muito rapidamente. Sim, porque aí tu... Ah, isso que a gente tava fazendo era Umbanda, então. Começa, né? Tipo isso. Muito forte. Agora, no geral, você não acha que o tempo, né, da resistência, da Umbanda como resistência, já passou, vou te falar por quê, Curitiba, o terreiro do Paimaneca é o maior terreiro da América Latina. Você vai lá, é assim, a quantidade de gente branca trabalhando, e assim, ah, é um bandista de corpo, de alma e tal. Sim. Coração lá, ou seja, contagiou tudo e todos, assim, sem o menor constrangimento, né? Com, então, uma quantidade de gente branca fazendo, e não que não tenham pessoas afrodescendentes trabalhando lá. Tem, tá lá junto, tudo. Mas o que eu falo assim, a adesão, não só de quem trabalha, como todo mundo que vai lá pra ser atendido, né? E aí você vê aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o tanto que a Umbanda é forte. Eu, quando cheguei de Minas Gerais, eu vejo que Minas Gerais tem muito Umbanda. Sim. Cheguei aqui achando que aqui não existia. Eu fui surpreendido, porque eu, quando eu falo pros meus amigos lá, que eu falo assim, ó, o Sul tem mais Umbanda que nós. Eles falam assim, não é possível. Eu falei, eu tô falando pra vocês que tem mais, tem mais terreiro. É muito mais terreiro aberto, funcionando, com gente trabalhando em quantidade, gente sendo assistida. Então, até que ponto esse tempo já não foi? Porque eu penso que ela tá institucionalizada com... a sociedade aceita com muita naturalidade e você vê que ela navega por todos os lugares. É, não sei se é tão assim, pelas perspectivas de uma pessoa que é da religião mesmo, né? Quando você tá num movimento ali, dentro do terreiro, e você tá meio que protegido, você tá numa cúpula ali de pessoas que tão, né? Tipo, é o maior terreiro. Você vai tá com muita gente que é do teu nicho, da mesma religião, da mesma... Então, você tá meio que protegido. Quando você tá na vulnerabilidade social, aí é uma outra questão, né? Ao mesmo passo que você vê esses movimentos, esses terreiros e tudo mais, você também vê soldados de Jesus, por exemplo, que quebram terreiros, que impõem a religião cristã, né? Agora, nem falando de branquitude e negritude, porque eu não acredito que a Umbanda seja uma religião afro. De novo, é uma religião diversa. Diversa. Né? Porque tem o indígena, tem o branco, tem o preto, tem o orixá, tá lá, tá o mestre, tá o San Germán. Bem lembrado. Eu já vi várias manifestações na Umbanda e, tipo, eu já entendi que tá todo mundo ali. Tá o nordestino, tal, que nem necessariamente, às vezes, é branco, é preto. Então, eu não acredito, não tenho essa, a minha crença da Umbanda não é essa, né? Justamente por isso que eu escolhi. Candomblé já é diferente. É uma religião afro. É uma religião onde você só tem orixás. Então, você tá cultuando só orixás, né? Então, você não tá cultuando outras entidades. Tipo, ah, Exus e Pombogiras, na sua grande maioria, eram histórias de pessoas europeias. Então, você tá cultuando brancos, né? Então, pra mim, eu não tenho essa questão. Mas, eu tenho a questão da resistência do movimento marginalizado. Então, todo mundo, né? Então, tipo, é uma religião que ela representa isso. Então, pra quem tem um pensamento muito tradicional, ou pra quem quer usar disso, acaba virando um confronto também. Entendi. Então, nesse sentido, assim, que eu falo, assim, né? Que ainda, né? É interessante, se tu vai olhar o movimento artístico. Clara Nunes, que em 1970 e Plox, ela vinha no Fantástico ali, né? E mostrava os orixás, fazia os clipes no terreiro, pé no chão e areia, né? E todo mundo achava aquilo incrível. Claro, né? Que Paulo César Pinheiro era um grande amigo do Boni, né? Então, tinha todo aquele rolê dela estar ali também, por causa disso. Mas a abertura estava ali. Mas a abertura estava ali. E ele era, né? Eu não sei se ele é ainda, mas ele era candomblescista, né? Aceitação. Eu acredito que ele continua. Acredito que sim. A aceitação do público. Sim. Naquela época do Plox. Exatamente. Naquela época do Plox. Aí, hoje, você já vê, tipo, que não. Tipo, não dá pra você, tipo... Eu fui com um projeto todo do Macumbaria, né? Com o nome. E aí, um teatro olhou. Não vou citar o nome. Então, o teatro olhou assim, Macumbaria... Não, aqui não. Ainda existe. Tem, muito. Nossa, só você tá me contando. Então, é um... É isso que eu tô falando, né? Essa perspectiva... Então, tem. Claro, se a gente tá no movimento religioso, a gente tá em casa. Então, tá todo mundo... Você vai fazer um festival de Umbanda? Tem um festival que eu vou todo ano, que é uma aldeia de caboclos. Que é um festival que vai mais de 5 mil pessoas. E tá todo mundo ali, né? Tá todo mundo dentro. Eu tô te falando, assim, ainda tem, mas assim, eu tô esquecendo aqui que... Nos segmentos aí de... Pra colocar a música de rezo, eu tenho muitas dificuldades. Sim. É. Rezo. É que a gente se sente... Não, aqui não. A gente... É porque a nossa perspectiva é, pô, tem tanta coisa acontecendo, né? Tem tanto movimento. Só que quando você vai colocar isso pra parte cultural, e você quer mostrar isso... Olha aqui a cultura da minha religião. Eu não tô querendo te trazer dogmas, não tô querendo te doutrinar com a minha religião. Mas eu tô querendo te mostrar a cultura. Aí a resistência, porque as pessoas confundem ali. Sabe? Tipo... Te trazer uma coisa, uma perspectiva, que é a mesma dor e de um outro lado. Que é assim, ó... O rezo... Você falou de soldados de Jesus, né? Então, gente que é equivocada, existe em qualquer segmento. Com certeza. E aí, o que eu quero te dizer, assim, que o... O estigma do... Os soldados de Jesus, vamos tirar ele. Vamos só pensar no povo de Jesus. Sim. Esse pessoal, com todos os problemas, eles também sofrem muitas coisas. Por exemplo, em Brasília, há seis, sete anos atrás, né? Passaram com máquina em cima de uma Assembleia de Deus, derrubaram tudo. Sim. Determinação política. Assim como, pra mim, no meu coração fica dolorido saber que atacaram um centro de Macumba, um centro de Umbanda, se me falar que passou com o trator em cima, eu vou te falar a verdade. Eu vou ficar muito magoado, muito triste, muito ofendido, muito judiado dentro de mim, porque eu venho de lá. Mas eu não me sinto confortável em saber que passaram com o trator em cima de uma Assembleia de Deus, sabe? De nenhuma religião, né? De nenhuma religião. E aí, o que eu quero te dizer, assim, ó, sobre o rezo. O rezo sofre resistência não é porque quem resiste associa o rezo com a Umbanda ou com o segmento indígena ou com uma religião diversa. só pelo fato de ser rezo, que ainda é um estranhamento, então não é a mesma coisa que reza, tem uma tal, já não pode. Então, você percebe também que existe muito, né? Há pouco tempo, lá fora, no tapete vermelho, a atriz foi expulsa do... porque ela tava com uma camiseta de Jesus. Então, ela não pode. Nós estamos vendo um monte de gente de chifre, fazendo um monte de coisa e eu... tudo bem. Sim, é... Cada um é livre, né? Agora, livre pra todo mundo. Se você quer botar chifre e eu colocar uma camiseta de Jesus, tudo bem. Sim. Porque a gente não pode sentar na mesma mesa. E o outro também, botar as guias e tá tudo certo. As guias e tá tudo certo. Então, eu sou a favor da diversidade total e da liberdade toda. Então, se é pra ser ecumênico, que seja ecumênico mesmo, pra todos, né? Não, ó, ecumênico, mas esse aqui fica de fora. Seja lá quem for, não, esse aqui não pode entrar. Então, a dor do ser humano, ele ainda promove separatividade. Com certeza. Em todos os níveis. É, mas assim, quando eu tava falando ali desse movimento ali dos soldados, né? Que é um movimento de... pessoal relacionado a facções e tal, né? Que usam um pouco disso, meio contraditório, né? Mas... Sim. Usam. Mas eu digo assim, em função de ter um Deus supremo, aquele que pune aquele cara que... É o cara que ele vai destruir a tua vida se tu não fizer o que ele manda, né? Que não é o cara que eu acredito. Quando eu saí da igreja, eu fui evangélica durante sete anos, né? E quando eu saí da... Quando eu tive a minha conversa final com o pastor, eu falei pra ele, ele falou assim, não é esse cara que tu gosta, não é o mesmo cara que eu gosto. A gente não tá falando da mesma pessoa, né? O cara que eu gosto, ele me ama do jeito que eu sou. E ele entende que eu tenho toda essa ligação com a minha família, né? Porque eu fui... No momento que eu decidi sair, eu tava querendo fazer um movimento de desdemonização. Por terem descoberto que a minha família era um bandista e tal, né? Então, eles queriam fazer o sai satanás, aquela coisa meio cansativa. Eu fiquei um pouco cansada daquilo, né? Que chato, tá chato, né? Que eu não posso ficar aqui falando com Jesus, que aí o pessoal já tá achando que eu tô chamando um monte de... E eu sei que essa galera não é o diabo, né? Porque eu tinha toda essa compreensão de eu ter já nascido nesse universo. Então, pra mim, não fazia sentido chamar de satanás o seu boiadeiro. Pra mim, não... Então, o meu respeito não era... Então, aquele fanatismo, aquela coisa, né? De botar a mão na cabeça e vai empurrando pra ver se a pessoa cai. E, sabe? Vem aqui trancar a rua. Todo mundo trabalha com o Trancar Rua e Maria Padilha. Não tem outro. Coitado do Trancar Rua e Maria Padilha, que só tem eles nas igrejas. Só eles que vão parar nas igrejas. E a Maria Mulambo também eles gostam. A Maria Mulambo eles também gostam de falar. É, a Mulambo também. Então, assim, eu acho essa evocação, né? É um show de comédia, né, gente? Aquilo ali é uma palhaçada. E tá num segmento... Mas tá num segmento que a gente pode chamar de segmento evangélico. Mas bem específico também que a gente sabe ali por caminho que vai. Você sabe que eu tô numa situação muito privilegiada de... Vim da Umbana, né? Lá, de garoto... Aliás, eu vim de lá. A Umbana tá em mim, não tem... Sim. Tá nas minhas músicas todas. De viver toda a realidade do movimento aéuasqueiro na pele, na alma e tudo. E num dado momento, há uns quatro anos, mais ou menos, eu me converti a Jesus Cristo. Totalmente. Porém, né? Eu me converti diretamente. Sim. Sem dar... E assim, eu até hoje, eu dou risada, assim, eu levo na esportiva quando eu vejo a demonização de certas entidades, porque pra mim é difícil, assim, é... Sim, é justamente isso. É muito distante. Eu falo, mas não conhece, porque aqui não é... E eu acredito em demônios. Eles existem, eu já os vi. Eu acredito em demônios, eu sei o que faz, como trabalha, é uma coisa, assim, que eu venho estudando demonologia porque eu me interessei pelo assunto, porque eu tô envolvido no combate dessas forças, no sentido de, no meu território, não mais, assim, né? Então, me corrigindo, inclusive, pra não dar brecha e tudo mais. Mas eu não reconheço, entendeu? É Exu como demônio. Meu Deus. É isso que eu tô falando. Eu sei que eu tô... Eu tô falando a mesma coisa. Eu tô falando pra você, assim... E, assim, também não me vejo no trabalho de explicar pra ninguém que tá nessa de, olha, vocês estão equivocados. Vai com Deus, Nossa Senhora Aparecida, com o tempo, um dia chega lá. Uma hora chega. Uma hora chega. Mas, assim, e também essa coisa de... Aquele espetáculo teatral de amarra o seu tranca-rua. É, sim. Então, esse espetáculo... Espectivo, espetáculo. Se soubesse o que é um Exu, primeiro que não dá pra amarrar. Não tem como fazer isso. Exatamente. Não tem como amarrar, entendeu? E não tem como fazer aquilo. Não tem jeito de fazer aquilo. Então, se aquilo não é... Na maioria, pra mim, é um espetáculo. Mas quando existe alguma criatura ali, são aquelas que a gente conhece. São os quiúmbas, são os perdidos. Exatamente. Que se fazem passar por figuras de autoridade, como acontece no nosso mundo terreno. Sim. Não sei se você concorda. E que tem esses animismos, essas loucuras de mentira espiritual do mundo paralelo. Que se apresenta e fala o nome. Porque ele vê, ele sofre a ação da polícia. Tô falando de polícia aqui, o povo da rua. Sim, sim. Rechupa, uma gira, chega junto e bota a ordem no terreiro ali. Aqui não. Então, eles sabem quem é que manda, quem é que faz a faxina, quem é que bota a rua em ordem. Então, na hora que eles são pegos por algum caminho qualquer, eles pegam e dão as entidades. Ninguém sabe o que é que tá do outro lado ali. Eu sou o fulano. E dão os mais populares, né? Os mais populares, porque também falta... Que às vezes também o pessoal não conhece todo mundo, né? É, tipo, não. Vamos dar os que eles conhecem. Vamos dar o nome reconhecido. Esses três, não. Ah, lembrei de mais um. São quatro. E o Zé Pilita também. Zé Pilita, lógico. Não podia faltar. Lógico que não. Dá cachaça. Com certeza, claro que não. Então, assim... Ai, gente, olha... Só pra te dizer que eu acho que vivo uma relação como a sua com o Cristo. Exato. Tá chato. É, então... E, assim, de novo, a Umbanda também acolhe, né? O cristianismo, Jesus é um espírito de muita luz, muito, né? Tipo, a primeira coisa que se fala numa gíria de Umbanda é Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. A abertura é essa, né? E sempre foi, desde que eu conheço por gente... Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Desde que eu me entendo por gente, Jesus Cristo é louvado em Umbanda. E você me lembrou agora que é a abertura. É o primeiro lugar. É a primeira coisa que se fala. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sara vai e chuta, sabe? Sara vai e chuta. E Jesus era esse cara, né? Eu falo que tem um mentor que eu gosto muito dele, que é o Bruno Gimenez. E ele fala assim, eu sou do Jesus Cristo Futebol Clube, né? Que, tipo, ele é muito fã, né? E aí, que ele era esse cara que ele andava com todo mundo, ele acolhia todo mundo, né? Ele tinha essa visão da diversidade, do acolhimento verdadeiro, né? Com aquilo, do jeito que você era, daquilo que você... Então, ele chegava em você, na sua linha de afinidade, né? Eu acredito nesse Deus, assim. Que Deus, ele chega em você, na sua afinidade, né? Com a tua linguagem. Com a tua linguagem. Então, ele não vai querer impor nada para você. Uma outra linguagem que você não vai entender. A não ser que você queira, entendeu? A não ser que você queira. Sim. A não ser também que também não tenha outro caminho. Falando até do processo da bariátrica, né? A bariátrica, ela me ajuda no meu processo de compulsão alimentar. No sentido de... Se eu comer alguma coisa que não era para eu comer, eu vou passar mal. Eu acho que tem algum momento na vida da pessoa espiritual, que se ela não vai para uma religião um pouco mais severa, que ela se perde. Ela precisa. Ela precisa. Eu concordo com você. Sabe? Então, tem religiões, assim, que são mais severas nesse sentido e que precisam impor esse cara, esse Deus aí punitivo, sei lá. Porque a pessoa não vai conseguir ficar num caminho legal se ela não tiver essa figura, entendeu? Pê se você concorda comigo nesse ponto. Porque eu entendi, eu achei que a sua imagem, o exemplo foi ótimo. A bariátrica é um próprio, é um suporte para que você tenha um limite daquilo que você, no momento, por algum problema, não está dando conta. A religião mais severa, ela vai ser esse próprio. A chave é assim, a bariátrica foi feita em você, para você, ela está te auxiliando. Então, na religião, a chave é a mesma coisa. Um suporte que é para mim. Então, quando eu entendo que essa é a minha religião e ela é para mim... Isso. Agora, quando eu viro o leque da minha religião para o outro e para o outro e para o outro... Essa é a verdade. Olha aqui. Aí nós vamos entrar na área de conflito, porque todos vão exercer seu livre-arbítrio e vão se defender. Eu concordo que vão se defender e tem que se defender mesmo. Então, assim, o segredo, eu penso para ficar harmônico, é o velho respeito. Né? Fabi Gerardo. É o antigo respeito por mim e o respeito pelo outro, no sentido de dar espaço para o outro. E eu falo que o amor é renúncia. É o amor de Jesus Cristo. Eu aprendi, depois que eu me converti, estou aprendendo lá com aquela palavra. O amor que renuncia a si mesmo. Sabe? Eu morro por você. Então, assim, o Cristo morreu totalmente por nós. Ok. Eu entendi o recado. Ele não está pedindo que você seja crucificado, mas dá um passo para trás e mata um pouquinho esse teu ego aí. Tipo assim, morre um pouquinho, sacrifica um pouco para dar espaço para o outro. Isso. Deixa o outro. Facilita, deixa ele passar. Você nem quer ir para lá e você está querendo ir para lá. Segura um pouquinho que ele está atravessando. Respeita esse movimento aqui. E segue o teu caminho. Que está tudo, né? E ainda a cena, e dá bom dia, e dá boa tarde, vamos ser, né, gentileza. Exatamente. Quão melhor, né, vai ser o mundo a partir desse momento, né? Onde as pessoas enxerguem. Eu acredito muito mais que tem muito mais gente elucidada já disso do que não, né? Mas, quanto mais a gente falar sobre isso, mais se naturaliza e mais as pessoas... É, né? Por que eu não posso mudar a minha atitude, né? É, e por que que no meio eu não posso ficar em paz? É, e por que que... Poxa, se eu deixar ela em paz... O que eu tenho a ver com a vida daquela pessoinha ali? É, e se eu deixar ela em paz, né? E se eu deixar ela em paz, eu vou ficar em paz também? Poxa, que legal. O que vai acontecer a partir dali, né? O que vai acontecer se eu deixar aquela pessoa em paz ali e seguir minha vida, né? Acho que às vezes as pessoas não têm mesmo esse momento, né, de ter esse clique, né? Mas eu tô contigo, eu acho que tá muito mais gente elucidada, eu vejo essa tragédia do Rio Grande do Sul, o Brasil todo olhou com consternação, e assim, as exceções, eu acho que elas não merecem ser ditas aqui, a gente tem que olhar pro grande, e o grande foi o acolhimento, foi o reconhecimento que aquilo pode acontecer com qualquer um de nós, que não só na região sul, né? Pode ser em qualquer região desse nosso grande, da nossa grande nação, mas eu, o brasileiro, deu um show de... não só solidariedade, mas empatia. De empatia. A gente fala muito, ah, porque a necessidade de empatia, eu falo, Brasil, eu não tô falando que não tem problemas, que a gente acabou de citar, existe sim, precisamos falar mais e ficar em paz, e aprender a desenvolver essa paz, mas o Brasil mostrou um potencial pra empatia. É, e um país que não tá acostumado com grandes tragédias, né? Exato. Que não tá acostumado a passar por isso, assim, então, eu acho que passou por esse processo de, gente, o que que a gente vai fazer? Né? Sim. É, e aí depois o clique de, cara, todo mundo se juntar, todo mundo dá pra ajudar. Isso. Vamos fazer um movimento aqui que dá pra ajudar. Então, é... Até tem uma entidade que, é... Fala assim, né? Que foi isso, o Baderna e foi isso. Que... O caos, às vezes, ele é necessário pra mudança, né? Pra alguma mudança. Pra alguma mudança positiva. Então... Te tira o chão, mas depois vai pra um lugar melhor. Assim como... Se você vai levar pra... Pra... Pra Shiva, né? Shiva tem essa... Destruidor. É. Muda tudo, né? Ele muda. E Ansan, também. Dissipadora também. Né? Que tem com o vento ali, parece que, meu Deus, agora acabou tudo. Não. Aqui, ó, tem todo um espaço pra você reconstruir. Nós estamos falando aqui de elementos artísticos também, porque esse material arquetípico, Shiva, Yansan, que você trouxe, é o elemento da macumba, é o elemento da música de rezo, é o que dá a poesia pra nós. Isso. São esses movimentos da... Passa a mensagem, né? Daquilo que... O arquétipo passa essa mensagem, né? É. E os itãs, também, né? As histórias deles, assim, de... É... Como que foi superado o tal obstáculo por aquele deus ali, né? Por aquele... Pô, se ele consegue... E quando ele é humanizado, Né? Tá mais perto. Tá mais perto. Ah, nossa. Então, se fulano conseguir, eu também vou conseguir. Se Yansan conseguiu fazer isso, eu também vou conseguir, porque eram dois seres humanos, né? Então, a gente cria essa empatia, assim, de mudança. Mas, voltando lá, eu acho que... É... Pra um país, né? Que a gente não tava acostumado a fazer esses movimentos, esse movimento de solidariedade, de empatia, de olhar ali e... Algum momento do seu dia, ali, você pega e agradece, pelo menos, né? É... Deu uma chuva forte umas duas semanas atrás. E aí, tava... Lá em casa tem uma telha, assim, que faz bastante barulho quando a chuva... Quando começa a chover. E aí, aquele barulho da chuva, né? E aí, eu tava embaixo do meu cobertor, assim, com meu filho do lado, tava tudo bem. E aí, eu... Fiquei numa energia, assim, de, meu Deus, obrigada, meu Deus, obrigada, meu Deus, obrigada. Obrigada porque eu tô aqui, obrigada pelo meu filho, pela vida do meu filho, pela vida da minha tia que tá ali dentro. Acolhe, né? Traz esperança pro pessoal do Rio Grande do Sul e tal. E eu... São lembradas. Fiquei naquele lance de pedir por eles e a gente também enxergar, né? As realidades, assim, né? E quantas outras pessoas também não tão passando por isso, né? Nessa situação também, assim, de dificuldades e tudo mais. E a dificuldade aí, pra cada um, é diferente, né? É relativo, né? Então, aí fiquei naquele rolê de todo mundo que tá passando por dificuldade agora, né? Que o senhor possa chegar nessa pessoa. Eu acredito muito nesse sentimento. Esse sentimento, a mim, é o rezo, é a oração. Sim. Quando você coloca nesse lugar. Então, assim, é lógico que as ações de doações, quem vai lá e quem pôde levar máquinas e tudo mais, isso é, né? Digno de aplauso, louvável, que Deus abençoe muito essas pessoas também. E aqueles que não puderam, o que a gente fez aqui um dia foi uma singela ave-maria que eu falei pro Beto, Beto, fico constrangido de parecer que quero alguma coisa nesse momento. E a única coisa que eu posso agora mesmo é uma ave-maria, né? E a gente fez a ave-maria e aí eu fiz as minhas orações em casa e a gente depois é que foi providenciar como e com quem também, porque pra ajudar você precisa procurar os canais corretos. Sim. Já existe as exceções ali bravas. Eu tava separando roupas, por exemplo, e aí eu já vi que tá em excesso. Tô precisando de outras coisas, né? De outras coisas. É fralda descartada. Aí eu falei, putz, já vou ter que ver outra. Então, são outros movimentos que tem que dar uma pesquisada, né, gente? Fazer, ver ali. E também pra onde você vai mandar pra ter certeza que chega. Pra onde vai mandar. E quando é recurso de dinheiro tem que fazer aquele, no nosso caso, tem que fazer, ó, pra qual lugar faz a... Sim. Porque muita gente se aproveita, né? Infelizmente. Infelizmente. Então, tem tudo nessa vida, de bom e de ruim. Mas, no geral, eu achei que o movimento nacional foi muito bonito. Sim, eu também achei. E eu achei também que o movimento do Rio Grandense recebendo essa ação, eles perceberam o quanto eles pertencem. Foi um momento, assim, percebi que o Rio Grandense... Ah, é verdade. Sabe? Um sentimento de pertencimento. Tipo assim, o Brasil, né, eu estou contido mesmo. A nação me vê. A nação sabe o que está acontecendo aqui e estão olhando pra nós. Então, foi muita coisa bonita, apesar de toda essa dor. foi que, assim, impressionado com o Brasil. Me renovou a esperança de um Brasil pungente. Nós ainda estamos em transformação. Eu acho que ainda, a gente ainda vai dar um recado e eu penso que a macumbaria e o rezo podem muito. Podem ajudar muito. Porque eu acho que... É trazer esse movimento... Que é a cara do Brasil. É, e também no sentido de... Você fica feliz, assim, quando uma pessoa que não é, que não fazia noção do que era a tua música, chega e fala o quanto se sentiu bem. Isso pra mim... É muito bom, né? É, porque trabalhar com o nosso nicho é fácil já, né? Porque o pessoal já está esperando. O que chega, o novo, né? O novo. E que não para de chegar, que está chegando cada vez mais. É muito lindo, né? Esse movimento, assim. Eu fico tão feliz. Nossa, como eu me senti bem com a tua música, como me fez lembrar, né? Tipo, a tua música me ajudou. Eu ouço muito, muito, muito. Tua música me ajudou muito, me ajudou muito no momento de depressão. Eu ouço muito, muito, muito isso. E aí eu falo, a gente é a caixinha de som da espiritualidade, né? Ah, que coisa linda. Nós somos a caixinha de som só. Porque eles estão ali... A música é deles. A música é deles, né? A energia que a gente consegue, transmitir, né? Igual a gente estava falando ali antes sobre o processo de composição e tudo, né? Se você se abre... Porque você pode ter um momento apenas cultural, musical, né? De você montar ali uma bela banda, arranjos incríveis e passar. E tudo bem, você vai conseguir passar uma musicalidade incrível. Se você entra dentro daquela musicalidade e você sabe que aquilo tem um sentido para muitas pessoas que estão ouvindo e o quanto você quer que as pessoas se sintam da mesma forma que você se sente quando você está cantando aquela música, está tocando aquela música para as pessoas que estão ouvindo, aí isso já é diferente. Você entrou naquela espiritualidade musical, né? E aí você passa aquilo para aqueles que também estão ali, na verdade, buscando isso, né? Ah, a pessoa que está indo num nicho de música espiritual, ela não está indo só para ouvir a música. Ela, pô, eu quero ir porque eu quero ter a mesma experiência que eu tive em casa ali ouvindo a música e eu acho que eu vou ter a mesma experiência no show, sabe? E é isso que eu gosto de trazer também, assim, e aí quando a pessoa me fala algo assim, eu falo, cara, não foi, foi você que se abriu para ouvir, né? E a espiritualidade trabalha em cima daquilo que você está disposto, né? Então, abriu o canal, recebeu. Abriu o canal, recebeu. Então, ah, isso para mim não tem preço, assim, eu fico, feliz demais quando a pessoa, a música toca ela de verdade, né? E a gente, pô, era isso que eu queria passar, cara? Não acredito que a pessoa entendeu. Música com propósito, né? Música com propósito. Eu sinto que o nosso segmento, ele é muito propício para o tempo de agora. As pessoas estão se abrindo e também há uma agonia latente na sociedade. As pessoas estão buscando encontrar um refrigério, um ponto de partida para recomeçar, rever muitas coisas, né? Uma transformação muito profunda. E eu sinto que o tipo de música que a gente faz promove isso. Auxilia muito. Que são esses relatos que chegam através dos finais de show que o pessoal vem conversando. muito linda. Muito linda. E lá na internet, nos comentários, inclusive... Lá tá voando também. Nós estamos aqui conversando. Aquele... O da live lá? O do Floripa Capital do Rezo? Não, não. O nosso? Não, o nosso. O nosso tá demais. Atropelou o meu outro. Eu pensei no meu e o que eu fiz pro voo. Juntou as colab ali, o povo já se junta já, ó. Tá indo super bem. Ali de Maria e Juliana de Passos. É? Online. Que ano que foi aquele ali? Foi ano de pandemia. Foi vinte e... Foi vinte e dois. Vinte e dois? Nossa senhora. Os meninos estão de máscara. Estão de máscara. É uma preocupação, né? Que a gente tava também. É. Com isso, né? Com esse momento assim também. E aí os meninos estavam todos com medo. Eu preferia que tirasse, mas aí eu falei, não, tudo bem. A gente tava com esse rolê, né? Assim, ainda de... Vai ou não vai. Usa, máscara não usa. É mesmo, né? Tem comentário lá, tipo, por que estão com essas máscaras e tudo mais, né? Eu falei, ah, não vou responder, né? Mas aí os outros vão lá e respondem. Isso. Porque era pandemia, pô. É, porque como foi lançado, como ficou aberto agora, né? É. Aí o pessoal meio que nem lembra mais, né? Que aquilo, tipo... Você sabe que... Gente, era necessário naquela época. Ficou fechado porque teve quem pagou pra assistir aquele show, né? Sim. E a ideia, assim, o que a gente divulgou foi assim, ó. É... Vai ficar um ano e depois a gente te libera. Só que passou um ano e eu senti no coração, eu senti honrar mais aquele povo que pagou porque eu falei, não, não vamos, não. Vamos segurar mais um pouco porque esse povo que paga é muito especial porque sem eles a gente não anda. E a gente entrega muita coisa de graça e vou continuar entregando. Mas eu senti de segurar, sabe? Sim. Vamos segurar e vamos segurar e aí esse ano até foi minha esposa e eu falei, já deu, vamos entregar, né? Vamos entregar, vamos entregar. O Clebinho já não tinha mais argumentos. Vamos entregar. Eu falei, ainda não. Vamos entregar. Ainda não, né? Eu tava... É, mas foi um trabalho bem legal aquele trabalho. Eu gostei muito do resultado sonoro, principalmente. Não que eu não gostei da plasticidade, perfeito, mas é que a sonzeira com aquele grupo e aí você com uma swingueira do caramba. Muito legal. Foi muito... E o momento, né? Que a gente tava também, acho que trouxe um acalanto ali momentâneo também porque tava... Momento artístico também na pandemia. Muito doloroso. Tava, meu Deus do céu, gente. Porque nós tínhamos... Lembra que nós tínhamos nos encontrado, sei lá, uns quatro meses antes e a gente ia fazer o show. E tinha que fazer show e a gente ia fazer show aberto. A gente ia fazer show em São Paulo e tal. E aí todo um planejamento, né? E aí veio aquele hiato ali que foi a pandemia. Meu Deus. Ó, então, gente. Ó, o online foi uma tentativa de realizar aquilo que a gente tinha proposto e realizamos e tudo. Realizamos. Realizamos. E ainda vamos fazer mais. Ah! Vou te falar. Vamos se juntar. Não, vamos se juntar. Vamos. Porque tem muita coisa que a gente faz. Vamos fazer um especial Jesus. Vamos? Vamos. Jesus, luz, cruz. Jesus, luz, cruz. Vamos. Sul, azul. Isso, sul, azul. Todas as rimas. A gente tá rindo aqui que a gente tava brincando sobre exercícios de composição. Isso. De rimar palavras sagradas e com melodias. Antes da gente começar aqui, a gente tava batendo esse papo. É, né? E aí a gente tava falando sobre o que rima com Jesus, né? Que aí é luz e cruz. Luz e cruz. Que eu preparo da minha dificuldade nas minhas músicas pra... o que que eu posso inovar com Jesus, né? Imagina, fazer um repertório só assim de falando, mas aí a gente vai ter que fazer, né? Todo um trabalho de... Sim. Que agora ele me passou uns exercícios também pra eu fazer, pra eu ir, né? Trabalhando composição, né? Você vai... Então já vou... Você vai desluxar. Já vou pegar esse tema já. Como é que é o nome da tua mãe de santo? Marluce. Marluce. Compõe bem. Daqui a pouco você tá do lado dela, assim, ó. Que é aquela música de Oxumaré, né? Sim. Que nós fizemos lá. É a música dela, inclusive. Linda, linda, linda. É. Aliás, o repertório todo que veio contigo, eu não teve nada que eu não gostei. A do Boiadeiro, a do Durval, a Jansan, que é a sucessão lá seu, e a que veio de Oxumaré, maravilhosa. Maravilhosa. A Oxumaré é linda. Então, tudo que veio do teu repertório pra aquele show online, se você não assistiu, vai lá no meu canal, que tá lá. Isso. E depois, se você quiser colocar no teu, é só me falar. Eu coloquei, eu coloquei, eu coloquei... Ah, pra eu baixar lá. Não, não, não. Eu te mando em alta pra você poder subir. Ah, eu quero. Preciso fazer os cortes ainda no FIS. A gente vai fazer os cortes também, porque, de repente, pro teu lado, você não quer colocar o grande. Ah, eu quero colocar todos os cortes, sabe? Legal também. E tal, entendeu? O jeito que você quiser, é só me falar. Não, mas eu acho legal. Acho que funciona o show inteiro, assim. Acho que fica bonito. Bacana. É, a gente tá colocando o audiovisual lá. Então, inclusive, agora em agosto, vou fazer um novo audiovisual do Samba de Macumba também. Que legal. Em São Paulo, vai ser bem legal. Então, esses novos materiais, né? Então, é bem interessante, assim, de colocar os velhos, os velhos materiais também, né? Já dois anos depois, né? Sim, porque é muita coisa boa que vem, velho, vai chegar. É, mas tinha muita música linda ali, eu lembro. E esse pra São Paulo já tem data marcada? Já tem data marcada. Vai ser dia 18 de agosto. Aberto ao público? Vai ser aberto ao público. 18 de agosto? 18 de agosto. Local, vamos fazer propaganda. Vila do Samba, dia 18 de agosto. Aí, gente, ó, o pessoal de São Paulo e região, Brasil, vai ver, né? Vila do Samba em São Paulo, a gente vai fazer o audiovisual pela produtora Orixás, lá de São Paulo, e que abraçou o projeto, acredita no projeto, tanto quanto a gente, né? Que coisa linda. Ah, uma hora tem que chegar, né? Esse momento. A gente vai devagar, vai se ajudando e chegando. Dez anos já, né? Trabalhando com esse ramo, né? Eu tô contigo, né? Porque o nome, eu tô há 12 anos, mas o Ale de Maria tem 10 anos. Tem muita criança que te segue? Muita. É, eu tô nessa também, eu tô olhando pra eles, porque eu não tenho como agora, não, sabe? Eu tô terminando o projeto, eu e o Beto, e assim que a gente concluir, a gente já vai gravar oito músicas infantis que eu vou fazer pra esse pessoal, pra esse meu, esse pessoalzinho que tá me seguindo há um tempão e que é a meninada, a criançada. Tem tanta criança que segue, que tem um amigo meu que ele fala assim, Juliana, tu tem que fazer um Ju só para macumbeirinhas. Ju, mas grava aqui, Mas eu super pensei, eu super pensei, tá? E fazer um projeto infantil. Porque não tem, não tem um, o meu filho, por exemplo, ele tem um, meu filho é super ecumênico, né? Ele gosta de tudo. E aí ele, ele ouve muito um trabalho que se chama Três Palavrinhas, que é cristão, né? E é uma coisa mais fofa, é um desenho fofo, assim, cristão, que aí eles vão colocando os versículos, vão falando, né? É muito lindo, assim. E as musiquinhas são muito gostosinhas. Aí eu fiquei... Boa! Só colocar, sabe? Aí eu fiquei pensando, assim, falei, mas como que a gente podia fazer isso, né? E aí eu tô, eu tô pensando sobre isso, sabe? Ah, amadurecendo. É, é. E aí eu, de repente, usar o próprio universo das crianças na Umbanda, que são os herês, né? As beijadas, enfim, né? Que tem essa musicalidade de trazer, de repente, as mensagens por eles, assim, né? Por essa perspectiva da Umbanda e tal. Vamos ver, acho que pode funcionar. Mas aí é um projeto bem, assim, porque aí tem que dar uma... Aí tem que entrar nesse universo, né? Mas as crianças, assim, nossa senhora, meu Deus. E vem mãe, assim, foi ótimo um dia que eu tava a paisana, né? Que eu digo que eu tô assim, eu tô a paisana, né? Que eu não tô com turbante, não tô com... Igual eu apareço nos vídeos, né? Tô de branco, de... né? Paramentado. E aí eu tava passando... Passando... É... Em Florianópolis, ali no centro. Aí a mãe, né? Da criança... Pegou a criança, assim, a criança tinha uns três anos. Filho, olha aqui a Jú de Passos, olha que você... Você assiste ela todo dia, que não sei o que. Aí ele olhou assim pra minha cara. Não é ela. Olhou pra mãe, assim. Não é ela. Aí... Aí ela... A mãe super constrangida. Ai... Não, mas ele ama ter os vídeos. Falei assim, mas ele... Tô desmontada, não tem como ele... Não é ela. Tomem, não é ela. Aí... Ficou olhando assim. Aí eu falei assim... Qual é a música que você gosta da Juliana de Passos? Ele da Inhansan. Aí eu cantei um ponto da Inhansan e ele ficou assim... Cadê o teu turbante? Mesmo eu cantando a música pra ele. Tipo, é, cantou bem, mas tá... E o turbante? É, mas cadê o turbante? Aí o turbante tá em casa. Aí ele pegou e me abraçou. E foi embora. Precisou de um time pra... É a Ju mesmo. Ah, é a Ju. Mas mesmo assim... Não sei. Tô pensando... Tipo, quando você tiver contra o urbante, eu vou te abraçar legal. E isso, é. Quando tu tiver montado, aí a gente conversa, sabe? Mas assim, tem muita criança. Tem que... Ah, eu agora no show também de São Paulo, agora fiz uma participação com o Gêmeos de Oxum, que é um... Do segmento também. Fiz uma participação no DVD deles. E aí veio uma... Acho que ela tinha uns 12 aninhos, assim, 11 aninhos. Veio e me abraçou chorando, assim. Eu falei, Ah, não faz isso com o meu coração. Ela, ah, eu sei muito importante. Eu sonho em cantar também pra um banda, você é uma referência e tal. Eu falei, ah, que coisa mais linda, né? E aí a gente vê todo esse movimento, né? Isso é muito bonito. A gente influenciar, né? Eu também fico muito... É muito bom. Aí eu fiquei com o coração quentinho, né? Naquele dia, assim, é... Isso é uma coisa que eu te falo que não tem preço, né? Se a gente passar por essas experiências, assim, você dá a música com o propósito de novo, né? Tipo, você tem um porquê, né? Maior do que você, né? Maior do que seu ego de estar fazendo aquilo acontecer, né? Claro, com os teus anseios de qualidade, de arranjos, de tudo, né? Mas ainda... Que era uma filosofia que eu tinha na igreja também, que, tipo... Eu tava fazendo parte do ministério de louvação, né? Óbvio, né? Não tinha como ir pra outro lugar, né? E aí... O pastor, ele dizia assim, olha, você tá fazendo isso pra Deus. E... Aí tinha todo aquele rolê que te deu o dom, foi ele que... E aí eu... Sim, sim. Então, você sabe que Deus merece o melhor sempre, né? Aí eu falei, sim. E aí, aquilo ficou pra mim pro resto da minha caminhada musical, né? Então, tipo assim, ah, eu tô fazendo... Pra que que eu tô fazendo isso, né? Pra que que eu tô produzindo esse trabalho? Não, merece o melhor. Aquilo merece o melhor. Então, hoje, pros meus alunos até de pontos cantados, assim, eu falo, gente, vamos aprender a cantar afinadinho, vamos aprender os toques, vamos aprender a afinar os instrumentos. Nosso trabalho, ele é percussivo só, não tem harmonia, né? É, na sua grande maioria, né? Tirando a parte dos sambas, assim, mas a musicalidade dentro da religião, né? Então, vamos fazer um coro bonitinho, vamos trazer um capricho, né? Porque a gente tá fazendo isso pros orixás, a gente tá fazendo isso pras entidades, a gente tá fazendo isso pra criar um ambiente harmônico nessa egrégora, né? Pra que as pessoas entendam bem a letra, o que tá sendo dito, pras pessoas entenderem que não tem nada demoníaco aqui, que aí, né? Pra entender ali a mensagem que tá trazendo. Vamos fazer direitinho. Então, eu sempre faço muito esse trabalho, assim, com os alunos também, de, gente, olha, isso aqui quer dizer, né? Olha, o que quer dizer esse ponto? O que quer dizer essa letra? Fazer bem feito. Fazer bem feito. Então, é... Aí, você ter esse trabalho reconhecido também é muito... Muito legal. Muito legal, né? E, assim, Ju, a gente que trabalha na área, assim, a gente sabe, assim, os anos que levaram pra gente chegar em algum lugar e se não fizéssemos, não tivéssemos feito o melhor que podíamos, não estaríamos aonde estamos e com tanta coisa pra caminhar. Sim. Você vislumbra, assim, no teu coração aí, às vezes, sente o calor da possibilidade da música que a gente faz estar em todo lugar. Eu digo assim, ó, sabe, nem todo mundo gosta de sertanejo, nem todo mundo gosta de funk, nem todo mundo gosta de axé, mas todo mundo sabe que existe. Sim. É disso que eu tô falando. Você sente no coração que o nosso trabalho, o tipo de trabalho que a gente faz, daqui a pouco, gostando ou não, todo mundo vai saber que existe? Sim. Apesar de que a gente tá num mercado hoje que é diferente, você escuta o que você quer. Uhum. Né? E até eu tava falando sobre isso na semana passada com a produtora, não sei como é que você vai quando vocês vão cadastrar a música, assim, pra distribuidora. Não tem o segmento Rezo. Não tem o segmento Rezo. Não tem o segmento Pontos Cantados. Não tem Pontos Cantados. E sabe o que eu ia te falar? Eu falei com o Rica Silva, que é do Rezo, comentei com ele sobre essa dificuldade. Falei, Rica, são várias coisas que a gente precisa conquistar. É. E o que eu sinto é que não dá pra conquistar sozinho. Mas tem lá o Góspel, tem o Outros, tem o... Tem subgêneros, de tudo, que você nunca vê em lugar nenhum, que você nunca viu aquela música e que você pergunta pra outro. Já ouviu falar disso aqui? Nunca ouvi falar. Mas tem lá. Mas tem lá. Mas não tem Rezo. E assim, não é falta de playlists de Rezo. Não. Porque tá lá. E playlist de Pontos de Macumba. Tem até historiais, né? Exatamente. Tá tudo lá. E por que que até hoje a plataforma não nos enxergou? Pois é. Então, assim, eu tentei uma reunião com o pessoal do Spotify em São Paulo. Não, nem claro. Através de uma pessoa que tinha esse canal. Mas não, eu falo a Gó, tipo assim, quem é? Assim, falando pra vocês que estão nos ouvindo, não é brincadeira, não. A gente... Você me conhece, conhece a Ju. A gente não... Tem o editorial do Spotify. O editorial do Spotify pra Pontos. Se chama Canto aos Orixás. Ponto. Então, e na hora da gente botar segmento, não pode. O gênero... Que gênero é esse? O nosso nome não fala. É. Então, pra nós... A gente tá no outros ainda. Não tem o que fazer. Eu não posso colocar no samba. Porque não é samba. Sim, porque é um gênero que tá trazendo... A não ser o meu trabalho de samba. Sim. Mas, tipo, não tem. Não tem uma categoria ali, ó. Pum, pontos cantados. Não, não tem. Não tem reto? E é... Cara, muito escutado. Tipo, ah, agora... Eu tava vendo ali que eu nem sabia que dava pra ver isso. Em quantas playlists que tá as músicas. Nem sabia que dava pra ver isso, né? Que aí eu já me perco. Eu também. Tá em mais de 50 mil playlists. Ou seja, se tem mais de 50 mil playlists, olha quanta gente... Tá ouvindo. Quanta gente tá ouvindo isso aí, meu Deus. E segmentos e subgêneros que aparecem ali. O gênero que nós estamos falando aqui não aparece lá. Exato. E aí o rezo, ele não é ponto cantado. Então, você não pode pegar e colocar também todo mundo no mesmo... Exato. Porque são gêneros diferentes. Então, e aí a gente fica, né? Eu tô contigo, né? Nós estamos lá juntos no outro. É. Vamos rir. Os outros, né? Os outros. Vamos rir. E estamos trabalhando. É, tem que dar risada porque, tipo, não tem... A gente não tem onde colocar, gente. É bem... É... Parece uma coisa boba, mas não é. Mas dificuldade é muito grande. Porque isso dificulta distribuir. Mas, voltando lá. É... Eu acredito que... Que... Um pouco mais pra frente eu vislumbro que isso vai naturalizar mais e vai... Mas, assim, ainda... Ainda com esse movimento de você escutar o que você quer eu acho mais fácil a gente conseguir ter esses... A nossa categoria ali e aí o pessoal acha com mais facilidade, entendeu? Sim. Eu acho que vai ser mais por esse caminho porque, assim, a macumba, por exemplo, se não for na forma do samba ali aí a pessoa vê que é cultura. Ah, porque é o samba, a macumba... O pessoal fala um orixá no meio e tá tudo certo. Também se tu não fala já é esquisito. Porque tem que ter um orixá no meio do samba. Tem que ter um... Né? É... Agora o rezo. Tipo, eu não tocar na rádio. Sim. Não vai tocar, entendeu? Exato. E aí... Não vai tocar. O pessoal me pergunta Ah, o que você tá fazendo? Eu tô rezando. E muito. Rezando bastante porque a gente já tentou alguns caminhos naufragados. Se você que tá nos ouvindo é casada com alguém de lá, né? Conhece, é irmão, mãe, filho... Ajuda nós. Ajuda nós. Porque olha, é... É... Porque realmente... E bater na porta... Se não for por reunião, por essas coisas... Porque as vezes a pessoa tá vendo assim e acha que a gente não bateu na porta, né? Batei na porta e... Sabe? E outra coisa é entrar em contato com plataforma por... Você já viu a dificuldade que é só por e-mail? Né? E assim, manda o e-mail e reza bastante porque se você não rezar aquele e-mail não é respondido. É uma coisa incrível. Mas aí você não conseguiu nem falar sobre. Não, não consegui nem falar sobre. Nossa senhora. Eu tenho um problema com o Instagram que é o seguinte. Só um álbum meu você encontra as músicas. Outros álbuns você encontra a música no Instagram se eu quiser usar em algum vídeo, em alguma coisa que eu tô produzindo e tal. Ele me deu tal. Fizemos os vídeos. Duas semanas depois paralisados os áudios não tinha mais e você busca o áudio dentro do Instagram e ele não acha não acha, não acha, né? E assim o que é isso? Daí você tenta conversar com eles. É um diálogo é um monólogo você fala entendeu? E aí você vê a minha situação porque eu falo com a Virgem Maria e acredite ela me atende. Então eu converso com Jesus é canal direto ele me atende entendeu? Os caras estão eles são culpadíssimos com o mundo inteiro. Exatamente com o mundo inteiro agora você conversa com o Spotify ele não te atende você conversa com o Instagram e ele não te atende você conversa com o CD Baby com a UNEPM atende a CD Baby é a UNEPM atende a CD Baby até eu gosto mais do atendimento porque eles são porque tu tá pagando, né? Já começa por aí então antes de tu tá pagando tu paga antes, né? pra poder colocar lá e eu até ia falar isso, né? Será que não é algum momento ali da distribuição que barrou? Então eu pensei sobre isso que uma vez aconteceu comigo aí eu tive que voltar lá e a distribuição já foi organizada ela foi já organizadinha foi organizadinha e aí assim como já apareceu e você já fez a busca e teve e aí paralisou aí é pra alguma coisa estranha é o Instagram não é a plataforma aí precisa do suporte é o Instagram exatamente é que pode estar ali barrando alguma coisa mas é mas pra tu ter e nada de resposta nada então então você vê como é que é agora vamos chamar aqui minha senhora nossa senhora Maria cheia de graça cara ela vai estar presente na hora, gente né? e Jesus também já tem aqui três reunidos já já tá dá uma luz trazer uma abertura de caminho pra lá exatamente e já evocando aí né Jesus e Nossa Senhora por favor vendo agora eu me lembrei tipo imagina tipo abrir caminho exatamente bota e chum na frente é e vai abrir caminho disso é mas é essas dificuldades gente assim que os artistas do nosso segmento enfrenta e que isso é primordial pra que a gente consiga espalhar mais sim né porque é tem a música tem a categoria música religiosa mas não é o nosso caso mas não é o nosso caso não é e tem o gospel que ele se que ele se difundiu e ele virou gospel entendeu e é isso show de bola e é só isso também que a gente quer então tem o gospel tem o religiosas bota ali um ponto cantado bota ali o rezo bota sei lá e o samba tipo o samba que eu faço samba eu boto no samba tá tudo certo ó Mãe d'água primeiro CD de rezo da história de 2015 não que não existia música de rezo mas com o nome rezo né quando eu organizei botei o nome rezo então começa ali isso quer dizer começa um pouco antes mas aí o primeiro CD sai em 2015 Mãe d'água lá tem um manifesta canarinho branco que era o movimento pra conquistar o reconhecimento do gênero que tá falando justamente assim nós é respeitamos e concordamos com todos os gêneros o que nós queremos isso é estar junto é só incluir incluir e aí você falou agora é só isso que a gente quer é já há tempo é só isso há 10 anos há 10 anos vamos caminhando mas eu mas eu eu acredito que como como a gente tá como o movimento cresce então aí esses números vão fazer diferença ali na frente de pressão sabe assim tamo ali os veteranos tudo mas aí vai ter tem um movimento de pressão agora também que dá inclusão aí acho que vai eu penso também eu acho que vai vai rolar a gente vai fazendo em breve feito o máximo que a gente pode que também à medida que o nosso nicho cresce né esse reconhecimento naturalmente vai se né vai vai e é esse momento eu acredito que sim agora agora colocando assim em rádios e tudo mais acredito que não porque nenhum tipo de música religiosa assim a não ser católica né acho que dá uma pincelada mas eu acho que não assim acho que muita gente tá em outro movimento assim sabe que eu lembro de 1989 até 86 87 88 a música sertaneja não tocava na FM olha não tocava e o processo o caminho de da música sertaneja entrar na FM foi assim as FM's que estavam quebradas foram compradas por cantores e empresários foi assim que ela entrou olha que interessante então assim existe a graça né de mamãe Oxum derramar um ouro sobre nós e a gente crescer muito da gente comprar vamos comprar uma FM né é isso que a gente vai fazer e agora assim também a gente não pode mais reclamar que agora tem as webs né as rádios sim web rádio né e surgiu muito no nosso segmento também então tá acontecendo tá tá é que a gente quer a gente quer a gente quer chegar a gente quer chegar lá a gente quer popularizar o movimento mas são as utopias ali dessas não é tanto não 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 é tanto não eu acho que vai eu acho que vai acontecer todos os gênios passaram por tudo né nós perdemos a janela do do que é aquela janela do tempo que era TV é rádios sim e tudo nós perdemos é só a forma a forma de escutar música mudou né a gente tem que lembrar assim ó Tico Anz fez um trabalho né foi sucesso no Brasil com música com ponto e tudo um trabalho primoroso e tal você citou a Clara Nunes veio porque eu considero ela como um trabalho muito específico então ela furou a bolha sim do jeito dela lá que fosse e era plural né o trabalho dela era muito plural mas não adianta todo mundo vai colocar ela nessa 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 caixa vamos dizer assim né da espiritualidade dessa musicalidade mas assim mas nossa se tu vai pegar a discografia dela tinha coisas assim ela tem um tempo boleiro mas no tempo do samba eu acho que ela é muito qual é a palavra é muito vanguarda porque ela você vê ela você vai ver ela cantando coisas assim uma né o mar serenou quando ela pisou na areia tá lá isso só que tem canto das três raças então ela também você vê como é que ela tá harmonizando a coisa e colocando essa identidade e tal então ela tem uma força identitária quando ninguém falava disso então Clara é muito muito vanguarda muito além do seu tempo nossa belíssimo o trabalho eu cada vez mais que eu vou me aprofundando no trabalho dela porque não tem como é uma referência é uma referência pra mim muito grande só que é uma referência que eu estudo ainda muito que é muita coisa e aí você vai olhando assim meu Deus ela era uma pesquisadora também sim e experimentadora também de vários ritmos e musicalidade toda a brasilidade que se colocava ali era um trabalho assim genial e de todo mundo que era envolvido nesse trabalho dela então essas referências são importantes lá de trás né você estava falando de Tim Coans também se tocava num momento que mas era diferente eu acho mesmo assim era diferente era um pouco velado não sei a gente é mais explícito né sim na nossa fé na nossa música mas eles atravessaram né eles chegaram eles atravessaram eles chegaram agora nós estamos fazendo a nossa parte aqui que olha a gente às vezes né ah queria mais e tudo mais mas a gente foi uma boa caminhada sim bons dez anos com a graça de Deus os próximos dez serão maravilhosos assim seja que assim seja para todos nós dos segmentos dos outros né sim hoje somos outros né em breve seremos sei lá os índios falam o seguinte que eles são lá atrás éramos nós né agora é nós e depois é nós outra vez é o que tem né ai meu Deus do céu eu adoro isso é muito bom muito bom Ju vou te falar foi uma honra te receber vou te ser uma querida uma amada eu desejo assim sempre vou bater papo contigo muito sucesso muito sucesso mas assim você é um sucesso por onde você passa por onde você vai você é um sucesso e eu acho que o sucesso quando ele dá certo nos pequenos espaços nos médios ele não falha no grande então assim à medida que as portas vão se abrindo para você para quem é do segmento então ele só vai escalonar aquilo que já é você é sucesso Juliana de Passos é Brasil é a ché da melhor qualidade e assim que as portas se abram você sabe que eu estou sempre rezando para que o teu cachê fique sempre mais caro ah sim eu também acompanha fique mais caro mais alto valor mais alto porque merece e porque aqui sei que merece então assim eu rezo que fique lá e com bastante gente que não contratar muito grata querido uma oportunidade de estar aqui contigo na tua energia também que é sempre muito boa e também estou vibrando sempre pela tua pelos teus achés pela tua proteção espiritual que você trilha aí cada vez mais caminhos né que esse podcast chegue aí também para muita gente né e tudo de bom sempre tá bom ó saúde tá a gente tem muita coisa para trabalhar ó pelo amor de Deus saúde né em primeiro lugar saúde para nossas famílias seus filhos sabe seu filho assim muita força no caminho e venha quando quiser sim eu vou bater na tua porta lá vem vem cá mas às vezes sentir uma vontade eu quero ir lá na casa do rezo você só avisa que quer vir que a gente já prepara tudo a casa é tua sabe que aqui aqui no onde a gente grava aqui no estúdio né um lugar um lugar nosso amado Beto aqui a casa é nossa é sempre foi né sempre foi então aí é quando quiser tá e assim põe aí no teu coração já plantei no meu aqui nós vamos fazer alguma coisa juntos aí tá bem legal agora presencial pra todo mundo pra todo mundo ver né tá vamos juntos maravilha te amo te amo também arro 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 o convidado o convidado faz o rezo agora quando os dois né aí a gente vai junto aí a gente vai junto então bora honrando assim todo teu projeto uma companhia trazer né um ponto no clássico bora se o tupinambá quando vem na aldeia ele traz na cinta uma cobra coral se o tupinambá quando vem na aldeia ele traz na cinta uma cobra coral oi é 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 uma cobra coral o seu tupinambá quando vem na aldeia ele traz na cinta uma cobra coral se o tupinambá quando vem na aldeia ele traz na cinta uma cobra coral oi é 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 uma cobra coral Gratidão